Salve, galera! Ai, mais um dia aqui no Minecraft. Não é não? É ou não é? É ou não é mais um dia aqui no Minecraft? Fala pra mim. Fala pra mim, como você é bonito de perto. Você é uma graça. Que belo nariz, hein? Uma bela do Manapa, hein, meu querido? Tô, trocar uma ideia contigo. Sabe aquela vez lá que você... Calma, calma. Calma? Não. Espera, espera. Vamos trocar uma ideia. Lembra aquela vez lá que você me cobrou... Uma esmeralda por 10 terra? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem, não. Você cobra. Você nunca mais me cobra. Tá entendendo? Agora eu tô pronto pra começar minhas aventuras. Finalmente consegui ter dois braços. Fiquei anos e anos paralisado com um bracinho assim. Só tinha esse. Eu ficava assim, ó. Agora eu finalmente fui no Dr. Ray. E o Dr. Ray me deu um braço novo. Funcional. Oh, agora eu sou um homem completo. Agora eu sou um homem completo. Agora você não consegue ir lá me deter. Vem. Vem. Você me empresta seu chapéu? Você me empresta. Calma. Você me empresta seu chapéu? Calma. Presta seu chapéu. Você não... Deixa eu ver aqui o que tem nessa casa. Uma caminha. Deixa eu pegar essa caminha. Hum, que bonitinha. Agora eu tenho uma caminha em miniatura. Caminhazinha. Caminhazinha. Tá. Eu acho que eu vou percorrer por esse deserto em busca de aventuras. E... E aventuras. E aventuras. Eu não sei mais o que eu posso encontrar além de aventuras. Um cactos. Ai. 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 Eu tô morrendo. Não tô não. Nossa. Nossa, eu tô no mar. Nossa. Oh. 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 Nada fakezinho. Oh. Pronto. Ufa. Tô todo molhado. Tô procurando um McDonald's aqui na real, galera. Eu tô com maior fome, velho. Chegou meio-dia. Não comi nada. Aqueles caras daquela cidade me expulsaram. Não sei porquê. Eu não fiz nada. E aí agora eu tô aqui, mano. Tô procurando um McDonald's. Um Burger King. Girafas. Não. Se bem que eu acho que girafas só tem na Amazônia mesmo, né? Acho que no deserto não tem, não. Olha aí. Fica tudo... Olha aí, ó. Olha como é que tá. Não é nem que o meu PC é ruim, hein? É que eu uso óculos. Aí eu não consigo enxergar direito. Fica tudo embaçado pra mim. Olha. Fica tudo azul. Vou nadar estilo cachorrinho. Ai, ai, ai. Olha. Deu certo. Eu só queria encontrar um McDonald's pra eu poder pedir um McDonald's. É, galera. Tá difícil, galera. Tá difícil encontrar um McDonald's aqui por perto, hein? Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa. Hum. Absolutamente nada. Tá, eu tô ficando com fome, velho. Eu tô com fome aqui já, ó. Eu preciso de um McDonald's, velho. Como é que eu vou saciar a minha fome sem um McDonald's? É, porquinho. Como é que eu vou te dizer isso, mano? Três de fome. Você tá aí, gordinho. Pode dropar uma carne. Como é que eu vou te explicar isso, mano? Eu tenho que fazer uma parada que você não vai gostar, mano. Ah, não fiz nada. Morre. Eu preciso da sua carne. Matei ele. Eu matei ele. O que que eu fiz? Não, tá tudo bem. Pelo menos agora eu tenho comida. Não, 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 não. Não, 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 não. Hum. Gostoso. Deixa eu pegar uma flor. Ó, uma flor. Quer uma flor? Quer uma flor? Come flor. Come flor. Come flor. Come flor. Tô falando pra você comer flor, mano. Come aqui. Só um pouquinho. Você tem um bebê? Bebê. Come flor, bebê. Nossa, mas que cabeça, hein? Bela cabeça, hein, amigo? Tá, eu não consegui achar um McDonald's, mas pelo menos... Pelo menos eu achei carninha. Eu achei, hein? Eu não fiz nada de errado pra conseguir essas carnes. Meu Deus, eu tô numa ilha. Alguém mandou resgate. Eu vou escrever o SOS no chão, em forma de protesto. Eu só preciso de um pouco de bloco. Peraí. Você viu? Fácil. Moleza. Tranquilo. Ah, meu Deus. E o sol? O sol já tá se pondo. Me ajuda aqui, ovelha. Acho que eu vou desmaiar. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu ainda tô cansado. Mas agora eu tenho uma crafting table. Pronto. Agora, agora... Qual que eu... Aí. Agora... Meu Deus. O que eu fiz? Não tá difícil. Meu. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilinho no azeite. Tranquilinho na... Você viu? Você não... Você não come essa grama aqui, velho. Era minha grama de estimação, velho. What the fuck? Nossa, velho. Que falta de respeito. A noite chega e os monstros aparecem. Os monstros. Vocês estão prontos por combate? Eu irei derrotar todos. Ai. Peraí. Sai. Não. Ai, meu Deus. Sai. Eu sou alérgico à aranha. Você não me pica. Você não me pica. Você não me pica. Você não me pica. Tá achando que eu sou o que? O Peter Parker? Sai. Ah. 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 Ai. Não. 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 Se for pra explodir, explode aqui. Explode. Explode. Ai. Não. Não. Tá. Chega de palhaçada. Chega de palhaçada. Vambora. Vambora. Agora é a hora dos campeões. Entrei no Cube Craft. Agora o bagulho vai ficar sinistro. Você tá olhando o que aí, irmão? Tá olhando o que? E você aí? Vocês aí tão olhando o que, hein? E que você tem o bracinho assim parado, hein? Ah. Você tem o bracinho parado, é? Hum. Nham, 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 nham. O que eu tô fazendo? Esse daqui é bom, hein? Esse daqui é bom, hein? Quero bater em geral. Quero bater em geral. Vem, moleque. Já deitei a porrada lá nos mobs. Agora tá na hora de deitar a porrada nos players. Ih, olha lá. Todo mundo tem o bracinho parado. Ih, vocês não conseguem fazer isso daqui não, galera? Ih. Ih. Aham. Tem uma espada potente. Uma espada. E um desejo de sangue. Ai. Ai. Ai, calma. 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 Fica da mãe. Ai. 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 Não. 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 Tim. 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 Não. 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 single. Calma. Ai. Não. Tim. Ai. Não. Não me mata, por favor? Ai. Corre. Corre, pessoal! Ai. 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 Corre. Corre. Tá. Calma. Pega esse cara. Pega esse cara. Pega esse cara. Pega esse cara. Ai, ai, ai Entrei numa treta Ai, meu Deus, fui jogar E assim se encerra a minha jornada ao Minecraft Já tá bom, chega Parabéns, meus amigos, hoje vocês venceram Mas em breve eu voltarei Pra descer a porrada em cada um Você fica esperto Você fica esperto, você vai ser a primeira Você vai ser Ó, você viu, né? Você viu, né? Hein, 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 você viu, né? Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou